É o povo mais feliz da terra Nessa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Nessa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Mas com isto nunca está triste Porque tem uma casa lá no céu É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada frente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Mas vai morar em uma cidade Toda de ouro e ruas de cristal É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada frente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada frente É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada frente É o povo mais feliz da terra